Demon Slayer junto de One Piece é o anime mais hypado da atualidade. Não é à toa que desde que foi lançada sua quarta temporada ainda nesse ano, o anime simplesmente ficou no topo de basicamente tudo. Sério, a quarta temporada de Demon Slayer superou todos os quesitos que poderia superar, principalmente na sua animação. Mano, olha só isso, que animação absurda. E como todos vocês já sabem, a quarta temporada de Demon Slayer já está completa. Foram lançados oito episódios e no atual momento a sua dublagem já está sendo feita e até agora três episódios já foram dublados. E para a alegria geral do povo da nação, a Netflix já confirmou que sim, estará lançando a quarta temporada de Demon Slayer no seu catálogo. Isso é realmente muito impressionante. Mano, a quarta temporada de Demon Slayer acabou de ser lançada e a nossa querida Netflix já se adiantou e já garantiu que sim, essa nova temporada estará chegando na plataforma. E se você, assim como eu, gosta de Demon Slayer e quer saber tudo sobre esse novo lançamento, assiste esse vídeo até o final, pois aqui eu vou revelar tudo para vocês. E bem rapaziada, não é surpresa para ninguém que desde que foi lançado, Demon Slayer é um anime que sempre está no topo, mas dessa vez a sua quarta temporada foi lançada e o anime simplesmente explodiu no mundo inteiro. Cada temporada que lança, o anime se torna top em um dos mais assistidos durante a sua época que está sendo lançada. Por exemplo, o último episódio da quarta temporada que foi lançada agora, é simplesmente o segundo episódio mais bem avaliado dentre todas as séries e animes no mundo inteiro. E isso, claro, durante o ano 2024, pois o anime que está com o episódio mais bem avaliado é One Piece, mas de todo jeito, Demon Slayer está em segundo. E como eu falei, a quarta temporada está simplesmente um absurdo. A animação melhorou ainda mais, sim. Para você que assim como eu, que achava que Demon Slayer não teria como ficar com a animação melhor do que já possuía, sim, os caras conseguiram se superar e a animação agora está astronômica. Isso sem falar da história dessa nova temporada, as lutas, mano, as batalhas estão muito absurdas, olha só isso. E claro também, o melhor que não pode faltar, a dublagem, que como eu já falei, já está sendo feita e 13 episódios já estão prontos. E isso também é um completo absurdo. Só lembrando, essa nova temporada de Demon Slayer, a quarta, começou a ser lançada semanalmente em maio e chegou ao seu fim agora, no mês passado, em junho. E mesmo tendo finalizado algumas semanas atrás, os episódios dessa nova temporada já começaram a ser dublados. Isso está muito acelerado mesmo, está parecendo com a dublagem de One Piece. E semanalmente, eles estão lançando um novo episódio de Demon Slayer dublado, até finalizar essa quarta temporada dublada. Ou seja, se já foram lançados três episódios dublados, só faltam cinco para finalizar a dublagem, por essa quarta temporada possui ao todo oito episódios. Mas bem, rapaziada, agora vamos focar sobre a Netflix e o lançamento dessa nova temporada. Bom, como eu já falei para vocês e ficou bem evidenciado aqui durante o vídeo, a dublagem dessa nova temporada não está completamente pronta. Ela ainda está sendo feita e os episódios dublados ainda estão sendo lançados. Ou seja, a Netflix ainda não pode lançar esses novos episódios na plataforma, porque basicamente ela só lança quando a dublagem está pronta. Mas para a alegria geral da nação, sim, já está confirmado, já foi anunciado, que a Netflix já lançou essa nova temporada dentro do seu sistema interno. Ou seja, assim que a dublagem de todos os episódios já estiverem prontas e lançadas, daqui umas cinco semanas mais ou menos, a Netflix já poderá estar lançando o anime para todo o público. Se fosse para ajustar uma data, eu diria que no mês que vem, a Netflix já vai estar fazendo esse lançamento. Até porque a dublagem já vai estar pronta, não tem para que ela segurar por mais tempo. E ainda também precisamos lembrar que a Netflix gosta de aproveitar esse período de férias para fazer muitos lançamentos. A exemplo disso temos One Piece, que tiveram novos episódios sendo lançados nesse mês de julho, e também já foi confirmado que terão novos episódios sendo lançados em agosto. A Netflix, com toda certeza, não vai perder o hype e também vai lançar essa nova temporada de Demon Slayer. Então agora só resumindo, as datas mais prováveis para o lançamento dessa nova temporada de Demon Slayer na Netflix é agosto ou setembro. Pode confiar que vai ser em algum desses dois meses. E bem rapaziada, agora eu também gosto de tirar uma dúvida muito importante que muita gente tem sobre Demon Slayer na Netflix. Muitas pessoas se perguntam se essa nova temporada não deveria ser a quinta, pois quando abrem a Netflix, mostra lá que Demon Slayer tem quatro temporadas. Mas não gente, a Netflix na realidade só possui três temporadas de Demon Slayer. É porque na hora de lançar, ela lançou o Arco do Trem Infinito, separado do Distrito do Entretenimento. Mas na verdade, esses dois arcos, essas duas histórias, são juntas em apenas uma temporada. Então na verdade, a Netflix tem uma temporada a menos do que parece. Na verdade, ela só tem três temporadas lançadas. E essa nova temporada que vai lançar agora, é de fato a quarta, e não a quinta como muitos estão pensando. Enfim, espero que isso tenha ficado claro para vocês. Qualquer coisa, se eu ver que muita gente ainda está com essa dúvida, eu vou fazer um vídeo apenas sobre isso.